Rádio Alvorada que vem representando, primeira região tradicionalista, vem simbora pra porteira, lomes laureados de rodeio que quantos e quantos anos vão laçando o boi Ó vem bora tio Renato lá embaixo, segunda região de laço, vem trabalhando, azeitando, abrindo o estapô, jogando os tocos do boi, um aspa só Um aspa só vai passando de bandeira branca, não deu a quadra do milho, pra que já vai chegando tio Renato, aí já vem Valdomiro Aí vem Valdomiro pra boca do brete, terceira região, é do tio Valdomiro que vem chegando lá embaixo, Pedro Gomes Ah Pedro Gomes na porteira, é uma ragata bandeira que vai passando mais um X na planilha que vai chegando, é boa Aí já vem tio Pedro Gomes, aí já vem tio Ediro pra boca do brete, vambora, quarta e quinta região Ó mora, chegando na porteira, mora a gata bandeira, todo mundo na torcida da primeira armada, não sei se é a principal, a primeira ou a última Aí vem chegando tio Ediro José, vem chegando, vem ajeitando tio Ediro, aí já vem Jó, aí já vem tio Nilo, é a sexta região trabalhando E o mora a gata bandeira, subiu o pano colorado, aí vem a terra de encruzilhada do sul no trabalho do tio Nilo Ali no Francisco de Souza, José Leonardo, sétima região Aí mora, aí vem mora a sétima região lá embaixo, vem tio Nilo pra liga Esse aqui é o tio Ediro da quinta região, lá embaixo a sétima região, lá vai pintando Aí pintando do brete, a maragata vai partindo por aqui, é mais um ponto positivo, já vem tio José Aí já vem Dilson, Dilson é da nona Aí passando de manda da maragata, aqui é ponto positivo, é a minha nona região tradicionalista, vem bora É a terra do Jari, aí é o Pedro Porto representado Rápido está posicionado com a maragata, bandeira que vai subindo, pano colorado Aí chegando, vai ajeitando lá, tá fechada É, confere a última pra mim aí, sacalaço A dama rosa aí, que vai entrando por último Aqui é a maragata, bandeira, a boa do seu Dilson, aí já vem trabalhando o tio Arinha Boa aí, massa, aí já vem Zé Luiz pra boca do brete Vão bora, décima primeira região E João Batista, na décima segunda Rápido está posicionado, mais um pano colorado que vai sumindo pra aqui, ó É a boa, aí vem Nova Passando pela boca do brete Pousada do imigrante João Luiz Aí chegando décima primeira, décima segunda do João Batista Pode chegar, pode pegar boi E simbora Rápido está posicionado, vai branqueando a corda do seu Zé aqui, ó Aonde eu acorda, aonde eu acorda, vem chegando A número doze, da décima segunda Aí vem chegando o tio João, aí vem a décima terceira Aleixo, Clarito Melo É da minha querida terra do São CPE Aí vem a décima quarta do Pedro E a maragata comemorou a torcida com ele É a boa, tudo certo aqui, vai passando de bandeira Aí passando de bandeira branca, aonde eu acorda Aí vem a décima terceira, passando de branca Já vem o Pedro, já vem o Leomar Leomar, décima quinta região E já vou buscando o tio Eli, da décima sexta Aí passando, são três, volta de laço aqui A modalidade, vai passando de bandeira branca Cadê o focireiro pro Sal Branca Aí chegando o Leomar Aí já mentiu Eli Soares pra boca do Brett Vambora, é a vigésima sétima Fecase, é a terra da Santa Cruz Tá linda a Santa Cruz Embora a Gaspar da Silva pra boca do Brett Lá embaixo, décima sétima região É a palmeira das missões que vem trazendo dois É o Maragata aqui, ó É a ponta do positivo É mais uma Maragata que vai trimulando Tudo certo na bandeira Aí já vem a dezoito de laço Décima oitava A região lá embaixo Lá é a Tiflores, pole pedindo Depois trabalha com o tio Nédio Da décima non na região Vamos lá que vai fechar a primeira volta Já vai começar a segunda Maragata A bandeira trimulou Pando aqui, ó É boa pra terra de palmeira Aí vem chegando o tio Nédio É do Nédio, já trabalha com a Alandir Alandir é a vigésima região Maragata, a bandeira aqui é boa É boa Aí vem a décima nona Vigésima região na porteira Pompírio Silva, Santo Augusto Aí chegando pra porteira Lá embaixo Abre o estapô, jogou Amarrou a cabeça, tomou aqui, ó É a branca corda do menino É a branca corda, não deu Aí já vem o Alandir Trabalhando, já vem ajeitando João Pedro Quevedo É a vigésima primeira região Aí chegando na porteira Aí chegando na porteira Vai passando de bandeira branca Que é a quadra, não deu Aí já vem João Pedro Aí já vem o tio Lauro da Silva Lopes Na vigésima segunda região Pode pintar no brete É a terra de volante É a PNL É a três instâncias Piquete Laçadores É embora a vigésima terceira Aí o turno de frente As ferreiras pro brete Maragata, a bandeira trimulou Pando aqui, ó É boa É boa, tudo certo Aí já vem chegando o tio Ailton Aí vem o Antônio Euclides Na vigésima quarta É Maragata, a bandeira limpa Serrou, bateu, valeu É Maragata Chega o Aspa Aí chega o Aspa De Boilaçado no fundo da cancha Aí vem o tio Manuel Alô tio Valei Alô tio Manuel Alô Valei É a vigésima quinta A vigésima sexta Eu quero lá embaixo É Maragata, a bandeira Trimulou o pano colorado aqui, ó É boa pra terra de Osório Aí chegando o Mato Leitão Por aí já vem o Antônio Euclides Pra boca do brete Aí partindo lá embaixo Aí jogar laço na cabeça Tomou em vigésima quarta Região tradicionalista E aí vem a vigésima quinta Aí vem o tio Manuel Liceu pra boca do brete E vambora Tudo ao vivo na TV É a tradição É Maragata, a bandeira É a boa Tudo certo Aí já vem o Tio Manuel Já vem o Tio Valei Alô na vigésima sexta Lá embaixo Trabalho com o Rio Grandino Da vigésima sétima Aí organizando o povo Que vem pra dentro da cancha Que é aquele laço veterano De 60 a 69 anos de laço Aí chegando lá Vai o jeito do Tio Valei Já vem trabalhando na 27 Na vigésima sétima Já vem chegando o Firmino Massaro na vigésima oitava É Maragata Anotei mais um x por aqui Aqui a terra de Pelotas Comemorou Pelotas É boa É embora o tio Rio Grandino Aí já vem chegando o Firmino Pra boca do Beto Vai chegando lá embaixo É tio Firmino Já trabalha com o Agostinho Aqui vai passando Vai ajeitando Aí venceu o Rio Grandino Trabalhando É a terra É a terra de São Chico De Paula Aí passando pra ali Já vem ajeitando É uma hora o Firmino Massaro Abre o destaposo Aí embaixo Confirma pra mim Sacalaço armada Que chega Confirma ela pra mim Aí chegando Vai ajeitando aí Aí já vem o Firmino Trabalhando Agostinho Branca lá embaixo Vai fechar a volta É a Branca Aqui também Aí já vem chegando Lá embaixo o tio Agostinho Abre o dentro Vigésima nona região Trigésima região Na sequência E aí começamos A volta nova Tá boiando os senhores Olha aí Laçada de boi Laço veterano Sessenta a sessenta e nove anos Eu tiro o chapéu Pra esses homens Que há anos vem laureando A tradição E a cultura Do nosso Rio Grande Sentar Que seja Dez minutos No acampamento Com qualquer um Desses aqui Eu garanto Que qualquer jovem Tem aprendizado Aí já vem chegando O tio Agostinho Já vem Nestor Pra boca do Brete Aí fechando lá Trigésima Primeira região Pode vir pra fila José de Vargas Corredor de Laço Pode começar É a Maragata A bandeira aqui É a bota Tudo certo A bandeira Aí vem o Nestor Pra ali É a Maragata É a Branca Do Nestor É a Branca Acorda do seu Nestor Aqui lá Vai chegando O tio Zé Aí vem Renato Luiz Pra boca do Brete Aqui é a volta nova Aqui é a volta nova De Laço Que vem no trabalho Já vem ajeitando O Renato Luiz Aí bora Sentir Saudades do Pago É a terra de Butchá No trabalho Aí chegando A segunda região Vai chegando A terceira Aí passando Vai ajeitando Esperei Aguardei Esperei Aguardei Vai fechando Armado homem Tem chave ali Oi Tá certo Dá uma seguradinha Dá uma seguradinha No Brete Pra mim Tá Certo Branca do Zé Boa Acorda do seu Renato Seu Valdomiro Passou aqui de Maragata Maragata também Acorda do Edir Olha aí ó Pessoal da comissão Pessoal que não tá laçando Favor de dar espaço no corredor aí Pro pessoal que tá laçando cruzar Tá bom gente Tá sendo A gente tá tentando tocar aqui Tá espremendo o povo pra cruzar Então dá licença aqui no corredor pessoal Chega um pouquinho mais pra trás Um pouquinho mais pra frente Dá licença pra quem vai passando Aí já venti o Nilo Francisco Baboca do Bet Vamos morar com a sexta região Abre do Estapô Aqui tem coisa aqui ó Tem limpeza pra aspas de lá Tem limpeza pra aspas de lá Aí chegando o time A gente vai ajeitando Tá na comissão lá embaixo Aqui a Maragata segura o Brett Porteiro lá embaixo Em mora É o pique de laçadores Porteiro da coxilha É a terra de coxilha Alô Alô Tio Osério Aí já vem chegando o Dilson Em mora Tio Dilson Não na região Quero ver na boca do Brett Em cima Não na região tradicionalista Vem mora Laça a cabeça de Boi Abrindo o Estapô É o Branco Acorda que passa Não deu aqui ó Aí já vem Tio Ali Soares Na décima Décima região Alô Tio Ali Aí chegando na porteira Tio Ali Depois do trabalho com o Ali Soares Ele já trabalha com a décima primeira A do José Luiz Pra Boca do Brett Alô Pedindo liberdade De Boi Por aqui A Maragata Madeira Vai subindo o pano É dois panos Pra ele Coronado É a bota do certo Aí já vem Tio Ali Aí já vem Zé Pra Boca do Brett Vamos lá Zé Luiz Vamos lá A décima primeira A décima primeira região Vem aí pousada Do imigrante Nova Baçano Representado No rodeio pro senhor Aí chegando Aí já vem João Batista Na festa da campeira Do Rio Grande Maragata Madeira Aí vem João Batista Décima terceira Aleixo A décima terceira Tio Aleixo Vale pegando aqui A branca A quarta Décima primeira Aí vem a décima segunda Trabalhando É a DTG Morada dos Guapos E a terra de Canoa Senhores Embora lá Décima terceira Pediu décima quarta Pedro Jesus Gonçalves Aí passando aqui Lama da Maragata Aqui é ponto positivo É boa É boa Sabem quem tá dentro da pista Aqui a branca Acorda que passa Aqui não deu Aí já vem chegando ali Ó Tio Pedro E já vem Leomar Pra boca do Beto Décima quinta Região lá embaixo Trabalha com o Tio Eli Vamos lá Esse aqui tem título De campeão brasileiro De laço E a Maragata A bandeira dele Aí já vem Tio Eli Trabalha Já vem ajeitando Décima sexta Na região lá embaixo Vamos lá Consílio do Carinjó Aí chegando Arambaré Abre o destapão Jogando de branca A corda que vai passando Deu Aí já vem Gaspar É a Tio Gaspar Da décima sétima Que eu tô chamando E convidando E o Moragata Aqui ó É a boa corda Que passa do Tio Eli Tudo certo Aí já vem o Laerte Flores Da décima oitava Região no corredor Vamos lá É a vingésima sétima Fecado minha gente Aí chegando o Tio Laerte Já vem ajeitando Tio Net Pra boca do Beto Aí chegando Seu Net Desce Marona Já pode pedindo Boa Aí passando Aqui de maneira Maragata É boa É boa Tudo certo Aqui ó É mais uma Comemorada Já vem Tio Net Aí vem a vigésima Alandir A vigésima primeira João Pedro É o Moragata Ninguém erra É o Moragata Aqui tá tudo certo Aí já vem chegando Tio Alandir É a Pompílio Silva Santo Augusto No Blete É o Moragata Que é ponto positivo Aí já vem chegando A vigésima primeira Vamos lá Seu João Pedro Quevedo Vamos lá Seu Quevedo Vamos lá Vamos lá Chegando a terra De Holandir Lá embaixo Também no trabalho Com o seu Lauro da Silva É a Pompílio Pra destapar É mais uma Maragata Comemora A torcida come Aí já vem chegando Tio João Já vem ajeitando Tio Lauro Já vem chegando Já vem chegando Vem ajeitando Serve de estímulo Cada grito Dos senhores Na arquibancada É a Pompílio Maragata Tem que fechar Isso aqui ó Aí já vem chegando Tio Ayrton Freitas Pra boca do Blete Vem embora Vigésima terceira Vigésima quarta Seu Antônio É o Moragata É a Pompílio do Tio Lauro É boa lá embaixo Também É boa também Aí já vem Tio Antônio Trabalhando Já vem ajeitando Manuel Nilceu A boca do Blete Chama a vigésima quinta Chama a Caxias do Sul Já vem em cima Da Caxias do Sul Já vem trabalhando É ajeitando lá embaixo E já trabalha Com a vigésima sétima Região também Aí já tá A vigésima sexta Do Marley E depois Vivaldino Aí passa de maneira Maragata Aqui do Rio Grandino Vai passando de Maragata Aqui ó Tá bueno Tá bueno As duas são Maragata Aqui ó As duas são boa Beleza Beleza Aí vem a vigésima quarta Então na nossa anotação Aí ó Aí vem seu Antônio Aí vem seu Antônio Trabalhando E a branca Acorda o seu Antônio Aqui ó Branca Acorda o seu Antônio Da vigésima quarta Beleza Segue adiante Valei Vigésima sexta região E aí vem trabalhando Seu Firmino Machado E bora Abriu destapou Saltou E a branca E a branca Acorda aqui Não deu Aí já vem chegando ali Tio Rio Grande Já vem chegando O Firmino Machado Pra boca do Blete Na pala Pedindo a liberdade De boi lá embaixo Vigésima nona A vigésima nona Também já vai se preparando E a trigésima Vem aí a última volta Sessenta Sessenta e nove anos Aí já vai passando De bandeira Até ponto positivo Aqui é boa Tudo certo na bandeira Aí vem chegando lá embaixo Tio Firmino É tio Firmino Que eu vou trazendo É o Firmino Aí vem o Firmino Aí vem o Firmino Aí vem o Augustinho Pra boca do Blete Vigésima oitava Vigésima nona Trigésima região É a FKZ É Santa Cruz Aqui é diferente Aí chegando aí ó Aí buscando Jogosinho Pra boca do Blete Aí pegando o banho lá embaixo Aí passando de bandeira Branca não deu A quarta Já vem chegando Tio Gustinho Aí vem o Nestor Nestor na porteira É o Tio Nestor Fechando lá embaixo José de Vargas Última volta Veterano Blete 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 A primeira região É a branca aqui ó Aqui não deu Aqui não deu Tá tudo certo Já vem passando ali Tio Nestor Vem fechando Aí já vem a primeira região Terceira volta Branca Quarta o Tio Nestor Aí já vem o Zé Trabalho Já vem ajeitando José Vargas lá embaixo É pequeno Já vem chegando É ajeitando A terra de Alvorada Aí já vem Renato Luiz E a segunda região Pode pintar Do Blete lá embaixo CTG Saudade do Pago A terra de Butchá Aí vem chegando aí ó Valdomiro Melo Terceira Terceira região de Valdomiro Vem trazendo pra gente Maragata É pra três laços aqui ó É pra três laços Relou Três compromissos Aí já vem chegando De Pedro Gomes Aí já vem Tio Edir Pra boca do Blete Aí chegando aqui A festa campeira Que é diferente Tem que controlar a respiração Tem que controlar A batida do coração Antes de largar o laço E a mara branca Lá embaixo E ali tem que fechar Tá de oito Aí já vai passando Maragata Bandeira tudo certo Aí já vem Tio Edir Aí já vem Tio Nilo E a sexta região lá embaixo Vambora com Tio Nilo Vambora Aí chegando Vai ajeitando Deu um atropelo De gente de três laços aqui ó Aí vem José Leonardo Vem a sétima região tradicionalista E a sétima grita E a sétima vibra Aí chegando pra boca do Blete Vem chegando Aí vem trazendo O boi de panda pra ali Aí pra cima Da aspa do boi E salindo Maragata Bandeira dele É boa É boa Ele comemora Porque ele tem três cordas É por isso Dilson Silveira Não na região É o Maragata Tudo certo Ainda vem a décima região Lá embaixo Tio Nilo É a boa aqui ó Aí vem a décima região Vem a décima primeira Aí vem chegando É o Maragata aqui Três 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 Positiva Aí vem José Luiz Vem a boca do Blete Vem José Luiz Já vem chegando Aí João Batista Décima segunda região Três Corda aqui também Aí chegando Tio Zé por ali ó Aí buscando Aí buscando Vai pegando Vai batendo Aqui é branca Corda aqui não deu Aí vem João Décima terceira Aleixo É o seu Aleixo na boca do Blete Cetejou os Maragatos Alô minha querida Terra de São Sepé É o Maragata aqui Três Laços pro homem Que gritaram Comemoraram com ele Aí vem chegando Lá embaixo O Pedro Jesus Décima quarta região É a terra despoboso Vem chegando aqui De bandeira branca Não deu Aí não deu a corda aqui ó Não deu a corda aqui Vai passando Vai ajeitando Aí vem buscando ali Já vem o Tio Pedro Já vem Aí já vem o Leomar Pra boca do Blete Vem chegando Décima quarta região Aí já vem a décima quinta Décima sexta É do Tio Eli Soares Maragata Bandeira do Seu Pedro Aqui é boa É boa tudo certo O Sinuel das Cochilhas Passou Vem a terra de triunfo Aí ó CTC 20 de setembro Alô Cochilha do Carisó Vem embora Aí trabalhando Vai passando De bandeira branca Aqui não deu a corda Aí já vem o Eli Já vem o Gaspar Aí já vem o Gaspar Décima sétima região Lá embaixo Abre do Estapó Aqui é mais uma Atrimulo Pão colorado pra ele É boa Aí já vem o Eli Soares Décima sexta Décima sétima região Pode pintar Pode pintar Palmeira Pode pintar Palmeira Aí vai chegando Lá embaixo Décima oitava Aí já vem a terra De Rosário do Sul Aqui é Maragata É boa Três Laço aqui também É boa E vem para três O Seu Gaspar Aí já vem o Laete Já vem o Nédio É Maragata É mais um ponto positivo Vai comemorando Pra ali ó É boa Tudo certo Já vem o Nédio A Nédio na boca Do Bet Décima dona E a vigésima Do Tcholandir Aí passando Vai ajeitando Tem que amarrar É branca É branca Não deu É branca Não deu Aí já vem o Tcholandir É a vigésima Na porteira A vigésima primeira Do João Pedro Que vem na boca Do Bet Dali Dali Festa Campeira É branca Aqui É o Rio Grande A cavalo Entrando pra dentro Da cancha Aí já vem o João Pedro Trabalhando Já vem o Tcholo Pra boca do Bet Vai passando De bandeira branca Andou aqui ó Aí vem o Bola Tchujão Em bola João Pedro Já vem o Lauro Da Silva Lopes Na vigésima segunda Lá embaixo Pode pintar Pode pegar Pode pegar boi Abre do estapo Jogou a Maragata Bandeira Aí subindo Procorado Pra que tudo certo Já vem o Lauro Vem pra cá Vigésima quarta Do Tchão Antônio É o Maragata Aqui ó É o Boa Tudo Certo Ali é mais uma Maragata Que sobe É mais um Procorado Aí já vem Emanuel A vigésima quinta Região Vigésima quarta E vigésima quinta Vem na porteira Aí fechando a volta Aí ó Aí fechando a volta Aí Aí vem o Tchão Antônio E Cris Pra boca do Bet Emanuel Aneu nisseu Aí chegando E depois É o Valei É o Valei Da vigésima sexta É o Maragata A bandeira Aqui tudo certo A bandeira A Dom Velho É o Boa Tudo Certo Já vem a Caxias E vem Pelotas Acerto Esse que passou aqui ó Esse aqui O seu Rio Grandino Da vigésima sétima Isso Beleza Pessoal da Boca do Bet Na organização sensacional Boa Acorda o seu Rio Grandino O senhor conhece mais que eu Aí já vem chegando O Manuel Pra boca do Bet Aí já vem o Tchão Antônio Então vigésima quinta E a vigésima sexta Abre o destapó Aqui a Branca É a Branca A corda do seu Manuel Aí já vem o Varley Trabalhando Reajeitando lá embaixo Reajeitando lá embaixo Do trabalho Reajeitando lá embaixo Do trabalho Aí já busca Então Augustinho Brunetto Vigésima nona Região tradicionalista A Doi o Grande Aí chegando Vai pegando Liberdade de Boi E a pra mais uma Maragata Que é boa Tudo Certo A Bandeira Aí vem chegando O Tchão Augustinho Já vem o Nestor Pra fechar lá embaixo Já entrega o trabalho De volta A pro Ricardo Que vem aí na sequência De mais modalidades Tudo na TV Tradição Ao vivo No seu computador A vigésima sétima Festa Campeira A do Rio Grande do Sul Festa Campeira